Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, análise e review do Poco F6. Então, antes de começarmos, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Vale lembrar que, link de compra vai estar na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, aonde você pode encontrar este aparelho no seu melhor preço. Vamos começar falando sobre o seu design. Bom, a sua parte frontal, vocês podem ver que é literalmente um aproveitamento de tela sensacional. As suas bordas são realmente mínimas. O seu design frontal eu achei muito bonito. Quem concorda, deixa o like. Só o seu furo da câmera que eu achei que poderia ser melhor, afinal eu tenho um f3 de uso pessoal. Entendeu? Entendeu. Aqui na sua parte traseira é o famoso plástico poliocarbonato. Temos um peso bacana, são 179 gramas de peso e 7.8 milímetros de espessura. A sua lateral é reta, aqui na sua parte superior temos infravermelho, temos saída do seu alto-falante, botões de power, volumes. Na sua parte inferior, USB-C, entrada para chips, alto-falante, afinal é estéreo, então tem duas saídas. Aqui na sua parte traseira, o seu conjunto de câmeras. Onde já é quesito de gosto pessoal, quem achar bonito ou não. Algumas gravuras e uma textura bem bacana. Ponto positivo, que não acumula marcas de dedo, ao menos nesta cor. O seu flash, ele é esse anel aqui. Um design diferenciado, né? Lembrando que esta traseira e a sua lateral é de plástico em outras palavras. O seu lapel biométrico é frontal e funciona muito bem. Um ponto bem bacana é que este aparelho, em relação a seus antecessores, ele fez um upgrade na resistência contra poeira e respingos. Este aparelho tem a certificação IP64. Um ponto positivo em relação ao corpo do aparelho, pela sua construção, é que ele não deixa tão evidente a sua temperatura quando você está jogando, por exemplo. Eu tenho um f3, e o f3 é uma frigideira. Este daqui, ele não aparenta tanto a sua temperatura devido a sua construção. Enquanto a tela do aparelho, é um espetáculo à parte. 6,67 polegadas, resolução 4 HD, 1.5K, Tecnologia AMOLED preto mais preto e cores realmente vibrantes. Possui HDR10 Plus, Dolby Vision, 68 bilhões de cores. É uma tela espetacular para consumo de mídia. 120 Hz e taxa de atualização de toque de 480 Hz, ou 2160 Hz no modo gaming. É uma tela muito responsiva, e também tem 2400 nits de brilho no pico. Então, é uma tela extremamente brilhosa, e também muito resistente, afinal, proteção Gorilla Glass Victus. É uma tela simplesmente incrível. Em relação às suas câmeras para fotos, vamos começar falando sobre selfies. Tem um sensor de 20 megapixels que produz fotos legais, mas nada surpreendente. O contraste é um pouco baixo, uma saturação extra seria bem-vinda. Embora os tons de pele sejam bem apresentados, como vocês podem conferir, os detalhes são decentes. Mas a melhor parte é que esse sensor tem um ângulo de visão maior se comparado com a concorrência. O sensor principal de 50 megapixels possui estabilização óptica. As fotos à luz do dia se saem bem. Os detalhes são muito bons. O ruído é baixo, embora ainda haja alguns granulados aqui ou ali. O equilíbrio de branco automático é confiável, e a reprodução de cores é bastante agradável. A faixa dinâmica também é ótima. A faixa dinâmica também é ótima. Quanto aos resultados noturnos, o F6 não teme a escuridão e continua a oferecer imagens sólidas. Você não precisa se preocupar em entrar no modo noturno, pois é acionado automaticamente quanto necessário. Você normalmente obterá sombras razoavelmente brilhantes e realces bem contidos. O nível de detalhes e ruído é bom, assim como as cores. E até com zoom de duas vezes, você pode esperar imagens utilizáveis, inclusive com a mesma quantidade de detalhes que o modo padrão de 1x. A sua câmera ultrawide de 8 megapixels funciona bem, mas nada digno de Oscar. Os detalhes estão bons, dada a sua resolução. E qualquer ruído que haja não atrapalha. Por gosto pessoal, as cores poderiam ser um pouco mais vívidas. De noite, as fotos com pouca luz são muito boas. A faixa dinâmica está boa, porém os tons de cores às vezes se apresentam um pouco imprecisas. E com algumas imagens suaves a depender da iluminação disponível. Agora vamos falar sobre a sua gravação de vídeo. Este aparelho conta com OIS, a estabilização óptica, que funciona perfeitamente bem e suavizando os tremores em todos os modos de câmera. Quanto a sua qualidade do sensor principal em 4K, apresenta resultados consistentes. Os detalhes são muito bons, especialmente no modo de 30 fps. É bem contido em sua saturação de cores, sendo uma representação fiel à realidade. Porém, as áreas de sombra podem criar uma aparência um pouco mais sombria. Lembrando que este aparelho consegue gravar até mesmo 60 fps. Uma combinação perfeita. 4K, 60 fps. Gravação de vídeo, 4K, 60 quadros por segundo. Então vamos caminhar para a gente conferir a sua estabilização. Bom dia nublado, para a gente conferir como o aparelho se sai aqui nesta situação. Gravação de vídeo em 4K, 60 fps. Aqui podemos conferir como o aparelho se sai aqui em um cenário interno, mas com iluminação natural. Aqui estou gravando a minha fuça em 4K, 60 fps, com HDR10+. o aparelho consegue gravar 6 minutos com o HDR10+. Para vocês verem como é algo realmente bem exclusivo nos dias atuais. Espero que vocês tenham um monitor para ver o que eu estou vendo, né? Uma visão próxima da visão humana. Lindo, né? A sua gravação durante a noite faz um trabalho respeitável, capturando bons detalhes, possuindo faixa dinâmica razoavelmente ampla e mantém bem a saturação de cores. Agora uma gravação de vídeo em 4K, 30 quadros por segundo. Aqui podemos conferir como o aparelho se comporta. Agora uma gravação em 60 quadros por segundo, ainda na resolução 4K. Gravação em 4K, 60 quadros por segundo. A estabilização é perfeita. Gravação em 4K, 60 quadros por segundo. Aqui com um pouco F6. Pega só. Gravação 4K, 60 fps. Notorna aqui. Gravação numa situação somente com iluminação dos postes. Os vídeos da câmera selfie, infelizmente, são limitados em 1080p, mas captura vídeos de qualidade com ótima estabilização. Há bastante detalhes, cores balanceadas, mas a faixa dinâmica poderia ser melhor. Seria bem-vindo se suportasse HDR. Câmera frontal, limitada em 1080p, 60 quadros por segundo. Aqui podemos conferir a sua fluidez, como o aparelho se sai. Aqui neste cenário, com somente uma das mãos. A sua câmera frontal, 1080p, 60 quadros por segundo. Tudo que é de bom. Mas, infelizmente, não temos 4K nativo. Com pouca luz, apresenta ruídos e falta de definição, mas, felizmente, é contornado na presença de iluminação artificial, ficando com um resultado mais apresentável. Agora, 1080p, 60 quadros por segundo. Com somente uma das mãos para a gente exigir da sua estabilização. Aqui neste cenário, agora com bastante iluminação artificial. Pega só o cenário perfeito aqui, um pouco de onda, F6. Estou com algumas softbox aqui, e alguns ruídos de fundo. A gente vê como o aparelho se sai aqui nesta situação. Os vídeos da Ultralide suportam até 1080p 30 fps. Apresenta resultados mais ou menos pela sua faixa de preço. Os vídeos não são particularmente detalhados para a sua categoria. Com somente uma das mãos para a gente exigir da sua capacidade. Como o aparelho se comporta aqui neste cenário. Aqui podemos conferir a sua qualidade numa situação quase noturna, num final de tarde. Quanto ao seu desempenho, eu vou demonstrar aqui para vocês o Warzone Mobile. Estamos com as máximas configurações gráficas e FPS disponíveis. Então vamos lá apresentar o seu desempenho. Aqui é o seguinte, temos o Snapdragon 8S de geração 3. Fabricação de 4 nanômetros. Temos 8 ou 12 GB de memória RAM. Tecnologia LPDDR5X, o que tem de melhor em termos de memória RAM para celulares. Versões de armazenamento em 256 GB ou 512 GB. Sem entrada para cartão de memória como já é de se esperar. E na tecnologia UFS 4.0, o que tem de melhor no mercado atualmente. Como se fosse um NVMe 5.0. Quem entendeu, entendeu. Em relação a sua performance, dispensa a apresentações. É um dos aparelhos mais fortes do mercado atualmente. Está certo que ele faz um milhão e meio de pontos no AnTuTu Benchmark e os tops mesmos fazem 2 milhões de pontos. Mas mesmo assim, ainda é um aparelho extremamente forte. Vai rodar qualquer coisa da Play Store tranquilamente. Vocês podem conferir o nosso teste de jogos pesados aí no canal. A gente testou vários games aí. Game Impact mesmo roda 60 FPS numa boa. PUBG 120 FPS. A versão clássica. O New State roda 90 FPS. Olha o Warzone aqui mesmo. Alguns trechos bate aí os 90 FPS. Nesse vídeo eu vou testar só esse game. Mas vocês podem conferir lá no teste de jogos o seu desempenho. Olha só. Ainda bem que tem um paraquedas aqui. Nós já ia rodar. Bom, 90 FPS. Até mais ali. dependendo do trecho. 95, 96, 88. Vocês estão vendo ali no Power Monitor. Lembrando que tem vídeo aí no canal de como ativa. Deixa eu dar um passeio aqui. Ver se tem alguma coisa aqui para nós. Ó. Eita. Já tem gente aqui. Bom, é um aparelho bem gostoso assim para jogar. Até porque ele tem um touch bem responsivo, né? Como eu falei anteriormente lá na parte de tela. E em relação à temperatura você não sente ele quente na mão como o F3 da vida. X6 Pro. Quem lembra dessa época? Sacou já. Eita, pega. Ó o cara aqui. Ih, acabou a minha mala. Aqui é o seguinte, ó. Toma, toma, toma. Rapaz, o que que é isso? Pai tá bom hoje, hein? Então, esse é o poder do F6. Você consegue jogar até melhor. Lembrando que ele já vem com HyperOS, Android 14. A Xiaomi promete pelo menos 3 anos de atualizações do sistema operacional. As atualizações importantes. E um ano extra de atualizações de segurança. Bom, Warzone aqui, ó. Roda, lindo. Maravilhoso. Ó, 108 FPS. Eita, pega. Ó o cara aqui, ó. Rapaz, pai tá bom, hein? Ó o cara aqui, ó o cara aqui. Elevou, hein? É, desempenho aqui, ó. Vocês estão vendo? O aparelho vai tranquilão. Tá, pega. E lembrando que este aparelho tem 5G, obviamente, né? Rapaz, o que é isso? Eu tô sem bala aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Também tem o Wi-Fi 6 de sexta geração. De sexta geração. NFC. Vamos abrir aqui, ó. Facebook. YouTube. Vamos para Play Store. Um aparelho muito rápido. Instagram. O Zap. Abrindo aqui o seu AnTuTu Benchmark. A sua bela pontuação. Muito bom. Em relação a sua bateria, aqui temos um feedback realmente interessante. Eu vou usar como efeito de comparação o POCO X6 Pro, que é um custo-benefício bacana atualmente. Em nosso teste padronizado no YouTube sem parar, o X6 Pro conseguiu 13 horas e 16 minutos de tela ligada. Este aparelho aqui foi simplesmente o recordista em nosso teste em 2024. Não peguei aparelho melhor do que ele até então. Este aparelho conseguiu a incrível marca de 15 horas em reprodução de vídeo no YouTube sem parar. Uma marca realmente incrível. E melhor do que isso é o seu carregador. 90 watts de potência que leva o aparelho de 0 a 100% em 40 minutos. Inclusive, no marketing da Xiaomi, ela promete 90% de saúde após mil ciclos de carga. Então, é para ter uma longevidade realmente muito boa no quesito bateria. Tanto que a gente abre aqui e tem algumas opções que não tem em outros aparelhos da Xiaomi. Como, por exemplo, essas configurações. Pausem o vídeo e leiam com calma. Lembrando que para carregar rapidamente, você tem que ativar o acelerar carregamento. Aqui, a linda opção. Em alguns outros aparelhos da Xiaomi, essa opção fica literalmente oculta no sistema. E na duração de bateria no uso diário, é realmente uma bateria muito boa. Ao menos no meu uso. Lembrando que essa bateria tem 5.000 mAh. Quanto a sua qualidade sonora, este aparelho tem som estéreo com Dolby Atmos. A sua qualidade é ótima e o seu volume também. Eu vou colocar o aparelho no microfone para vocês terem uma ideia. É realmente um aparelho muito bom neste departamento. Então vamos chegando na minha conclusão. Os seus prós e contras. Como ponto positivo, o seu processador dispensa apresentações. Snapdragon 8S, G3, simplesmente roda tudo. E tem versões 12.512, UFS 4.0, LPD 10.5X. Então o quesito de hardware, velocidade de memórias, é o que tem de melhor no mercado atualmente. Existe o processador mais forte? Existe. Mas a diferença você não vai sentir na prática. Então você tem um aparelho aqui que roda tudo com 90 FPS, 120 FPS, com gráfico no altíssimo. O famoso no talo. O processamento aqui é realmente muito bom. Em termos de CPU, se aproxima muito do F6 Pro. O F6 Pro vai ter realmente uma GPU mais forte. Aqui dá uma diferenciada. Outro ponto positivo, este aparelho tem uma excelente tela OLED com HDR10 Plus Dolby Vision. É uma tela muito brilhosa e com pico de brilho em 2400 nits. O seu excelente desempenho da sua câmera principal, seja para foto, seja para vídeo. Um ponto que muita gente não comenta é isso aqui. Se você vem aqui no modo Pro, você consegue ajustar a sensibilidade do microfone. Inclusive, se você for utilizar microfone externo, também é uma boa. O seu alto-falante é estéreo de ótima qualidade. Tem um carregador rápido de 90 watts de potência, que leva o aparelho até 100% em 40 minutos. Lembrando que temos o vídeo aqui no canal, teste de bateria e teste de carregamento. A sua duração da bateria é simplesmente incrível. O aparelho conseguiu 15 horas em nosso teste de reprodução de vídeo no YouTube sem parar. Uma marca muito boa, ainda mais para um aparelho desta categoria. Outro ponto positivo, é que o corpo do aparelho não apresenta a temperatura tão evidentemente devido a sua construção. O seu aproveitamento frontal é lindo. As bordas são realmente mínimas. Mas, nem tudo são flores. Quais os contras, os pontos negativos? Poderia ter uma construção mais premium? Talvez um vidro na sua traseira? Eu deixo para vocês essa pergunta. Outro ponto negativo, a sua ultrawide de 8 megapixels poderia ser melhor. A Xiaomi deve ter comprado um caminhão desse sensor de 8 megapixels. Afinal, está desde a segunda geração da linha Poco. Desde que eu me conheço por gente, a Xiaomi utiliza esse sensor ultrawide de 8 megapixels. Quando a Xiaomi colocar um sensor de 12 megapixels que seja, já vai ser uma revolução dentro da própria linha da Xiaomi. Outro ponto negativo, vídeos com a ultrawide limitados em 1080p. Já é uma marca registrada da Xiaomi. Infelizmente, não faz 4K no sensor ultrawide e nem no sensor frontal. E outro ponto negativo, o seu sensor de proximidade é virtual em vez de físico. Mas, funcionou bem no meu uso. Os seus contos, na verdade, é em geral para os aparelhos da Xiaomi. Todos já sabem de todos esses pontos aí. E é realmente difícil achar um ponto negativo neste aparelho. A não ser o seu preço, ao menos agora no seu lançamento. Mas, em breve, assim que este aparelho baixar de preço e ficar com preço competitivo, vai ser uma alternativa bem bacana em relação ao X6 Pro. Afinal, é um aparelho um pouco mais forte, vai fazer diferença realmente em jogos de emuladores. Tem uma tela um pouquinho mais brilhante. Carregamento um pouco mais rápido. A sua bateria aguenta quase duas horas a mais em relação à reprodução de vídeos no YouTube sem parar. Tem bordas um pouco ainda menores. E faz 4K 60fps na sua câmera traseira. Então, assim, tem seus diferenciais em relação ao X6 Pro. Não à toa, é um aparelho da linha F. Então, neste vídeo, eu espero que eu tenha passado bem a minha experiência, como foi com este aparelho, depois de um mês testando. Quem tiver interesse na compra deste aparelho, eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas. E quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.